Música 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 Nós estamos esperando todos os monstros E aí Pia que te, pia 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 te te Ligar entre você Te liga hora de ganhar Pia que te, pia 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 te te Ligar entre nós Te liga hora de ganhar Jolita em Rolando E aí Se lhe para entender, se lhe para entender E que eu não vou te dar, eu sinto que eu vou bater E te de tumei te pertei, e até o apetei E te dar, eu vou pagar, e agora eu vou me chamei Segui foguilhar, quando eu se fudeu Segui foguilhar, quando eu se fudeu Segui foguilhar, quando eu se fudeu Duas, beckias, 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 beckias Se o melhor eu faço mais Se o melhor eu faço mais Se o melhor eu faço mais Eu aqui Se o melhor eu faço mais Eu faço mais Provavelmente Meu bem, meu bem, meu bem Tchau, tchau 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 Tchau